Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico de preços Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar A arrepiante taxinha do amor Vamos entrar aqui na COD Pô, como é que começa? Primeiro eu quero tirar essa mulher Vamos botar o negão, né? Golpe finalizador Porra, é... Sempre tem que ter essas coisas... Que caralho Que que é isso aqui? Tiroteio, enfrentamento, área de cinema Vamos lá pra você conseguir jogar bem essa game, hein? Executor, reconhecimento, comando Ah, aquele é da puta Porra Porra Porra, eu achei que fosse dar mais tiro Porra nenhuma, deu menos tiro Merda de arma essa, não dá pra trocar não? Cara, o problema é entre o teclado e a cadeira Agora fudeu Porra, tu amarras, mas os caras atiram pra caralho a minha Mua merda O AAV tá levando tiro Protejam eles Acertaram o nosso AAV Atenção, helicóptero sentinela é inimigo na área AAV aliado na área Protejam ele Estão atacando o AAV Repetindo Estão atacando o AAV Caralho, maluco, pulou o caralho Agora tu pode pular de lado e o caralho no game Protejam o nosso AAV Porra, tudo da puta Pois é, essas vozesinhas são muito escrotas, cara Fica falando O AAV tá levando tiro Protejam ele Eles acertaram o nosso AAV Caralho, filha da puta Todo lagado Olha, vou te contar Complicado esse streamer de vocês, hein O AAV tá levando tiro Protejam ele O AAV tá levando tiro Pô, todo mundo tem uma arma que dá vários tiros Minha arma é uma merda Estão atacando o AAV Repetindo Estão atacando o AAV O AAV foi iluminado O AAV O AAV deles já era O AAV tá levando tiro Protejam ele Caralho, que mulher chata, mané Caralho, pô Pô, na cara, maluco Na cara o tiro Derrota 94-128 Que porra é essa, cara? 94-128 Eu nunca vou entender isso É quem matou mais? Ué, então você tomar os lugares não ganha nada Olha essa merda, cara Porra, alguém precisa banir essas porra de dancinha, né, cara? Agora eu vou botar um outro cara melhor Acho que as mulheres são as melhores nesse game Esse aqui é pico, esse armamento Porra, não tem nem mira Caralho, eu tô f... Trai Os caras tudo dando geowalk Porra Qual é o botão pra esse filho da... Da... Da porrada Pô, é V Porra, nem vi Porra De novo Atirei nesse cara de verde Caralho, maluco A minha arma é a única arma que eu não tenho Como é que eu troco essa desgraça, cara? Caralho, filho De novo Atirei no verde Pô, o boneco ficou preso, cara Meu Deus Como é que eu jogo essa desgraça dessa granada, cara? Caralho 10 mortos 10 mortos Pô, vi o cara pela sombra agora Aqui Que ele tava vindo pra cá Aí os caras tiram a sombra, tá vendo? Pera, como é que os caras conseguem vender tanto o mesmo jogo, né? É a mesma merda, cara Que os outros Tem absolutamente nenhuma diferença Só que agora só dá geowalk, né? E geowalk agora é... De fábrica Que porra é essa? Fica no chão, caralho Doeu, foi? Doeu, foi? É maneiro o efeito do fogo Nem vi o cara, mano Isso, cara O cara passou por dentro de mim Caralho Meu Deus Será que a história vai ser boa da campanha? Vamo, negão Bora, negão Que porra é essa? Cuidado Vem de geowalk não Porra Que isso, cara? Porra, agora todo jogo tem essas porra, né? Caralho O cara tomou oito tiros Ele continuou segurando a arma E ainda me matou Caralho, filho Tem que largar o aço em cima do cara Dessa aqui Esse aqui é maneiro Que porra Dessa aqui Esse aqui é maneiro Que isso, cara? Caralho, viu? O cara só anda arrastando Não sei trocar, cara Acho que só dá pra comprar a arma Quem comprou o game Que dá pra trocar a arma O resto tem que jogar com a arma do Game Pass Da pobretude Porra Não, ele não deita não Esse merda Porra, control Caralho Por que os caras não botam a porra igual a do Porra, peguei a mesma arma, não Não é possível Caralho Caralho Nenhuma arma tem mira Nessa caceta, não Tem essa porra aqui De mira Que imbecil Que joga com uma arma Dessa Num jogo desse aqui Esse é o mais difícil Da atualidade O mais difícil? Por que foi difícil? Porque liberou o Geowalker, né? Ficou pico Olha lá Olha lá Esse Geowalker não precisa nem dar impulso Agora dá Geowalker pro lado Caralho Caralho, cara Tava dando Geowalker aqui Na moral Por que que esse é o code mais difícil da humanidade, cara? É a mesma merda dos outros, cara Não tem nada Olha os bonecos, cara Mesma coisa do Call of Duty 4 Só que no Call of Duty 4 Não tinha essa vabaquice Aí, nível 5 já, hein? Qual é o nível bom? Fala o nível bom aí Olha lá Ganhei várias paradas Cano longo Cunhadura Cara, Claudinha Ô, Claudinha Mas Te alupa um quarto também Qualquer coisa Caso que é grande Oi Baltarzinho, meu amigo Esse jogo é tão divertido Quanto pisar descalço em um prego Beber chorume Ou ser queimado vivo Pelas chamas do Falcon 9 Como tanta gente joga Caralho, cara Meu Deus Tem que dar muito tiro no cara, maluco Aí já tava morto Caralho Porra Eu não consigo fazer essas paradas Caraca, maluco Tipo assim A parada é completamente louca, cara Não dá nem tempo de você pensar É todo mundo Pô, se matando Ninguém tem amor à vida aqui É, só Cracudo Acho que essa porra é batalha de Cracudo Boa tarde, Locales aqui Que Locales acho que sabe o que faz Caraca, acabou minha munição, cara Aí salvei o Locales, cara Locales, até quando tu vai ficar se confiando em mim, cara? Porra, ele fica na minha aba, tu viu? Se não fosse eu ali Ele ia morrer Olha lá Eu dei minha vida por ele Porra, acabou minha munição O cara deu geowalk ainda O cara entra no meio de todo mundo, cara Porra, o cara tomou tiro voando Pulando, cara Porra, vou começar a jogar com essa arma Que só dá um tiro Aí mesmo eu tenho que dar 32 tiros pra matar Aí Porra, ele matou com um machado, mané Caralho, ficou lento o game Isso, cara Meu Deus Viu? Não, deve ter alguma arma aqui Isso aqui Aí o meu demora pra caralho pra mirar Toma, filha da puta Na cabeça, seu merda Toma Porra, arma roubadaça, cara Olha lá Olha lá Olha lá Caralho Porra Olha lá Olha lá, mais um Ai, quase Essa arma é horrível Essa arma é horrível Mas porra Dá um tiro só e mata Na outra arma eu tenho que descarregar o pente inteiro Pra matar o cara Toma, geowalk Porra Ih, matou com a faca Braudinha que me matou Oi Caralho, o Bunch? O que é Bunch, cara? Ah, é o carrinho, ó Caralho, me matou com o carrinho Ai, não vi Era a Craudinha de novo Filha da puta Já me matou oito vezes Ela não pode me ver que ela vem em cima de mim Ela tem algum problema comigo Meu Deus do céu Não consigo respirar no game, cara Zona de conflito assegurada Os hostis capturaram a zona de conflito É muito rápido, cara Calma, sua p*** Cara Os hostis capturaram a zona de conflito Caralho, cara Como é que a mulher sobrevive Um tiro desse na cara? Melhor jogada Não esqueçam de virar Prime Sua jogada foi minha, né? Ah lá, fui eu Sua jogada foi minha Caralho, depois que o cara tomou oito tiros Ele sentiu A Claudinha ficou em segundos Só porque ela me matou 32 vezes, né? Oi Mas já começou o jogo? Jura de morte Caralho, o Draco Deveu uma pica, né? Nada aí, cara Porra, jogou a bomba dentro d'água Me matou? Onde é que é o banheiro? Porra, mó vidrão aqui O maluco no banheiro aqui Tem que ficar escondidão, ó É É, filho Vai dar geowalky na cara do caralho Seu merda Acabou minha bala Matei eles lá, amigos Pô, vocês vão morrer pro cara? Tomou aquele tiro lindo no competitivo online Que não viu nem da onde veio Caralho, cara Quantos tiros precisa dar numa pessoa Pra ela morrer, cara Caralho O cara tomou um monte de tiro, mané Acho que é porque eu não dou geowalky, né? O cara que se abaixa contra mim Se fode Que eu só miro pra baixo Legal Ah, o maluco tava ali no meio dos mortos, cara Se fingiu de morto Viu essa feature nova do game? Se fingir de morto Aí, passagem secreto Cai Caralho, que lugar é esse, mané? Ah, é lugar secreto da fase, mané Que isso, cara? Toma, passa amanhã, cara Corre, cara 125 é 100 É 120, pô Pra mim isso aqui é fácil, cara Esse game Que que tem gente brigando com o resto da fila de afogu Que isso, cara? Caralho, quantos tiros eu tive que dar nesse maluco pra ele morrer, cara? Vou botar uma 12 Será que é boa? Que porra é essa? Amigo Já era Os hostis capturaram a zona de conturos Fora, negão Toma na cara, filha da p*** Não dá, cara Não dá pra tu matar dois seguida Ai, negão Toda vez que tu vier de J-Walk Eu vou te matar, cara Caralho, meu Deus Ela tomou tiro nas costas, mano Me disseram que vocês eram os melhores da CIA Mentiram pra mim A zona de conflito tá ativa Ah, vai se f*** Caralho, quantos tiros que esse cara tem que tomar pra morrer Pior que eu ainda botei pra carregar essa arma aqui Caralho, viu? O Geo Alto Caralho, que isso, cara? Gás hostil Gás hostil Os hostis capturaram a zona de conflito Vai vir algum filha da p*** que por trás e vai me matar Quer ver? Zona de conflito assegurada Ai, não Me matou pela frente A zona de conflito tá ativa Zona de conflito controlada Ai, isso não foi legal Ah, eu perdi por causa do Lucari Não, não, Lucari Você não sabe tática, cara Você pode até ser bom em atirar Mas você não joga pra equipe Caraca, esses bonecos são... Olha esses bonecos, cara O cara faz esse boneco no f*** Ah, essa fase aqui é no Iraque, hein, galera Porra, essa daqui é aquela arma ruim Porra Ele ficou jogando faquinha várias vezes, ó Porra, é melhor jogar essas porra aí do que atirar Pô, eu não consigo diferenciar os caras, mano Olha lá, eu vi o maluco, mas pensei que fosse do meu time Ah, tomou a fugida Ah, daqui também, cara Cara, acho que eu tô de brincadeira nesse game Opa Caralho, caiu no buraco, mano Pô, vai dar de walk na cara do caralho, cara Cara, não faço a mínima ideia Eu só sei matar os outros aqui no game Toma, seu merda Mata até o helicóptero Caralho, pulou e tudo, cara, mané Imagina, tu vê o maluco com um fuzil na tua frente O que que tu faz? Pula Pra ver se ele erra o tiro Ah lá, pulou duas vezes, cara G-Walk Porra, o cara foi carregar na hora, é um imbecil, né, cara O cara tirou a bazuca das costas Botou outra arma e ainda me matou Pô, os caras não podiam fazer o jogo sério, né, cara Né, não podia fazer o jogo sério O modo história é sério, batalha Só que eles colocam essas besteirinhas aí pra vender É, eu tô ligado, mas os últimos modo história não foram muito bons não, cara Será que ele consegue me ouvir? Pode, daqui a pouco vira Fortnite Pô, já virou Fortnite há muito tempo, né Só tu que não percebeu Ótimo tiro Quantos tiros Porra, cara, caralho Quantos tiros tem que dar pra matar uma pessoa nesse game? Ah, não, tá tranquilo Não tenho nenhuma estratégia pra passar, não Caralho, caralho Meu Deus, cara Meu Deus O cara nem vai ficar lento É, foda-se, é, caralho Agora a gente tá kits Caraca, cara É um jogo que é impossível de você não ser pego por trás Faz isso de novo, caralho Faz isso de novo, caralho Que desafio É uma mulher com voz de homem Come mierda Bora, cara Bora, cara Pô, o cara demorou dois anos pra carregar esse caralho Nem viu quanta munição tinha Essa arma tem munição pra caralho É, eu não me ligo muito nisso Eu acho que todas tem 30 Vocês estão de brincadeira Tomem pra base Kiyoshi, vocês vão ouvir Eles estão pegando o C Eles estão pegando o C Estamos perdendo o Charlie Pô, esse cara podia calar a boca, maluco Cara, não Dei dois tiros na cabeça do cara Caralho Que isso, cara Na cabeça Caralho Sairia do hostil Aí, venci, cara Eu venço mesmo Eu tô sempre em último lugar Dez mortes e dez eliminações Estão atacando o AAV Estão atacando o AAV Acertaram o nosso AAV AAV aliado na área Protejam ele O AAV tá levando dano Protejam ele AAV inimigo batido Nosso AAV foi eliminado AAV inimigo na área Tem um jeito Caralho AAV é minha caceta, cara Caralho essa boca Cuidado na próxima Mas é gráfico de 360, cara Eu pego o gráfico do Battlefield 11 Battlefield de 2011 Battlefield 3 Pô, não mudou muito não, cara Olha esse aqui Agora vamos ver na campanha, né? Porque o multiplayer Sempre tem o gráfico escroto mesmo Protejam nosso AAV Com a pobreza de combate Caralho, o que que é AAV, cara? Cansei, galera Mas eu quero jogar a campanha Com a pobreza de combate 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 Com a pobreza de combate